Música Quatro mulheres foram presas em flagrante com mais de 50 quilos de maconha. Quem traz os detalhes é Márcio Azevedo. As quatro mulheres foram detidas na tarde de ontem lá na cidade de Maitá, no sul do estado. Elas foram identificadas como Gisele Monteiro do Nascimento, de 21 anos, Gerlane Alves de Souza, de 26, Patrícia da Cunha Pereira, de 22 anos, e Daniele de Souza Pantoja, de 24 anos. A polícia recebeu a informação de que elas chegaram na cidade saídas aqui de Manaus de ônibus e chegaram no Terminal Rodoviário muito nervosas, procurando a todo momento um táxi que as levassem até a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Diante disso, a PM montou uma barreira na BR319 e acabou abordando esse táxi. Ao fazer a revista, encontrou a droga, maconha, espalhada em diversos pacotes na bolsa das quatro suspeitas. Na hora da pesagem, somou-se quase 55 quilos de entorpecente. O resultado é que as quatro mulheres foram detidas e autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A polícia, elas informaram que a rota foi escolhida pelos traficantes aqui de Manaus por não apresentar fiscalização e que essa não seria a primeira vez que o entorpecente seria enviado de Manaus para Porto Velho por via terrestre. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Nesta quarta-feira, dia 20 de março, começa a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 em todo o Amazonas. Mais de 400 mil pessoas do grupo de risco devem ser vacinadas só aqui em Manaus. A preocupação com o vírus H1N1 tem sido grande nos últimos meses. Segundo o último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, 106 casos da gripe foram confirmados e 26 pessoas morreram devido à influenza A em todo o estado. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo, conseguiu adiantar a campanha de vacinação para prevenir a doença. Na quarta-feira, nós vamos estar prontos para iniciar a campanha. Eu queria lembrar que esse público-alvo, essas 455 mil e 83 doses, são destinadas ao público-alvo, que são aquelas pessoas que têm mais suscetibilidades, mais vulneráveis ao vírus H1N1 e à gripe influenza. A prioridade da vacina é para pessoas que fazem parte do grupo de risco. Crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias, idosos acima de 60 anos, grávidas. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, trabalhadores da saúde, profissionais da educação e povos indígenas. Nas unidades de saúde, a divulgação da campanha já acontece. Essa UBS da Zona Centro-Sul já recebeu mil doses da vacina. A expectativa é que mais de 100 pessoas sejam vacinadas por dia na unidade. A Nislane veio tomar as vacinas de hepatite B e DTPA. Ela está grávida e, como faz parte do grupo de risco, já deve se vacinar esta semana. Tem que se cuidar sim, tem que se prevenir mesmo. Quarta-feira vai voltar para tomar vacina? Com certeza, vou voltar sim. As vacinas estarão disponíveis a partir do dia 20, próxima quarta-feira, em todas as 183 salas de vacina do município. Então, fique atento. Se você faz parte do grupo de risco, vá se vacinar. E nas unidades de saúde, um esquema especial de segurança deve ser montado durante a vacinação. A reunião aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle, no Aleixo, Zona Sul de Manaus. Representantes da Polícia Militar e da Fundação de Vigilância em Saúde estiveram presentes. Mais de um milhão de doses da vacina serão disponibilizadas em todo o estado. Os policiais vão atuar nas mais de 1.535 salas de imunização. Uma vez recebidas informações detalhadas dos locais de vacinação, que não vai ser fornecido pela FVS, pela CENSA, nós vamos otimizar o nosso policiamento para dar segurança à vacinação que vai se iniciar na quarta-feira. A presidente da Fundação de Vigilância em Saúde destacou a necessidade de manter a qualidade do produto no transporte nas salas de vacinação, que estão sendo preparadas para receber as doses. Foi pensando nisso que a segurança foi reforçada. Nós queremos garantir que essa campanha transcorra com total segurança para os usuários e para os profissionais que estarão trabalhando nela. Então, em função disso, estamos aqui na CEAGE solicitando o apoio, inclusive do CICC, no sentido de que a população fique tranquila para buscar a sua vacinação com segurança. No próximo bloco, amazonistas que moram às margens dos rios começam a reforçar a estrutura das casas por causa da enchente. É já já. No próximo bloco, amazonistas que moram às margens dos rios começam a reforçar a estrutura das casas por causa da quarta-feira.